A apreensão de mais de 700 caixas de cigarros entregues na Receita Federal de Maringá foi feita por policiais ambientais na área rural próximo à cidade de Nova Esperança. Durante patrulhamento em uma estrada ao lado do rio Paranapanema, este furgão foi encontrado. Uma vistoria foi feita e 450 caixas de cigarro do Paraguai foram encontradas. Uma equipe nossa que estava próximo à Terra Rica, ali no rio Paranapanema, está nas vicinais, no momento em que visualizaram esse caminhão e foram fazer a abordagem. Desconfiaram a questão do horário e ao abordarem acabaram detectando aproximadamente quase 400 caixas de cigarro que estavam no interior da mesa. O motorista do cargueiro que busca cigarros no Paraguai afirmou ter mais caixas em um barracão em sua propriedade. Os policiais foram até lá e acabaram encontrando 340 caixas. Ele estava estocando esse cigarro na sua propriedade e posteriormente ia passar pelo Paranapanema que possivelmente iria para o estado de São Paulo. Esse cigarro é oriundo do Paraguai, conforme ele mesmo deixou claro e está no boletim de ocorrência e posteriormente ele faria a distribuição. Todo material seria levado para o estado de São Paulo em pequenos lotes. Nos bares, cada caixa de cigarro seria vendida a 750 reais. Com a apreensão de pouco mais de 700 caixas apreendidas por policiais ambientais, o prejuízo para o proprietário que foi preso em flagrante e entregue à Polícia Federal chegou a pouco mais de meio milhão de reais. As informações, uma carga avaliada em meio milhão. Correto, como eu falei, foram mais de 700 caixas de cigarro. E aí E aí E aí E aí E aí